É, aperta o creio E quem quer uma batalha pesada, violenta, sangrenta É bom pro alto e grita o seu crânio Então mata ele O beat do oitavo anjo Mandaram aqui na casa E hoje o anjo caído vai voar com novas asas É isso que cê tem que entender aqui nesse mérito Aqui tá o dois gordos, desse lado o dois cérebro É sério pro, aqui eu celebro com certeza Esse cara com certeza na base eu te encerro Você entendeu que nessa vida você tomba A peita do prox, vai agora, segura a bronca Isso que é de verdade, é com facilidade Ganhado ser parceiro, você sofre utilidade Porque o dois gordos é que tá de pose Um eu matei ano passado, o outro eu vou matar hoje Cê é louco, truta Solta que solta, DJ, segura não É diferente ano passado, cê saca que não ganhou Até porque cê chegou no Face, terceiro cê falou Não sei se você já lembra, nós te desmembra Até porque nessa pegada cê não manja não Cê fala que cê é o dois cérebro Puxarão de Nanate, Zuno Taizá e eu pardo no seu sete coração Então aqui cê já vai morrer Não sabe, gruta daqui, não vai ter lugar pra você correr Até porque nunca aqui cê vai me dar bronca É diferente, vim te matar e olha, te vem a tronca Pô, só pra você sacar, é diferente, não desmato Mas eu vim pra te matar Então é isso, família Cês ouviram, vocês sabem como funciona Pela ordem de rima Barulho para Gu Barulho para Dois Gordo 1 a 0, Gu, Dois Gordo terminou Dois Gordo volta, DJ, solta Pra nós Não vai ter bronca não Até porque na batalha já mando tudo Deus ajuda quem cedo madruga já toma cascudo Só pra você sacar Que aqui eu já mando um salve diferente Se eu madruga, mas minhas rimas que são chave Só pra você sacar, não vai aguentar Até porque de passado Isso já ficou, cê pode parar Não vai matar hoje Pro cê sacar Na moral é outra fita que acontece Já passa no jornal Cê tem que sacar Não vai ter chance Não vai ser reprise Essa aqui agora é minha revanche E mano aqui cê só é fraco 1 a 0 pro cê Mas hoje e agora que eu empato Ai ai ai, oi oi Sorta DJ, cê demora Tem resposta do outro lado VU na voz Se batem-se Vai Uou 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 Cê sabe nessa fita Com certeza aqui no departamento Porque Você é um demente Cê fala desmembrado Steven Hall Que eu só preciso da minha mente Então fica na sua noite Cê sabe nessa fita Aqui não é disfarçado Porque eu faço bagulho pegar fogo Cê fala de empate parça Mas empata não é ganhar jogo Terceiro 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 Não, já não vai rolar Pode esquecer Não vai rolar não Pelo amor de Deus Quarenta minutos depois Cês pedem terceiro Aí Pela ordem Barulho para dois Gordô Uou Barulho para Gu Uou 2 a 0 Gugu é o campeão Faça o barulho Pesadão Boladão Freestyle E o campeão com Gu DJ Sorta aquela pra nós Sorta pra nós E aí rapaziada Fica aí Não vai e bora não Isso é a Batalha Central Na moral E na moral A humildade é a essência O respeito é fundamental Na moral E na moral E na moral A humildade é a essência O respeito é fundamental Respeito é fundamental Então pode falar, com certeza nessa rima nós chega pra colar Máximo respeito, dois gordos, cê sabe que cê é monstro E com certeza nessa vida nós chega em constro Desde as antigas cê cola, busca essa vitória Mas você faz tempo que vive os dias de glória Você é muito mais que uma derrota E com certeza isso nunca é motivo de chacoça Realmente mereço os dias de glória Até porque nós chega e representa na conduta Foi muito da hora, mas parabéns pra sua vitória Comemora os dias de glória, honrando os dias de luta Cê já tá ligado, nós chega e não dá vexame Só no sagrado, no estilo já tá dame É dois moleque brabo e nós chega e arruma a treta É dois moleque brabo, graduado já, faixa preta Cê já tá ligado, nós já chega e honra a farda, tipo treta Vai nóis, toma tarde Graduado acho faixa preta, isso olha que treta É tipo o jiu-jitsu, então tô na faixa vermelha Bagulho é muito louco, com certeza que em braços Moleque é sobrevivente, estilo faixa de gata Mas isso mano que relembra até do chorão E com certeza tem que ter a comunicação Porque o bagulho é louco, o caminho fica estreito Mas máximo moleque com certeza não respeita E na moral, isso é a batalha central Tamborão, isso é a batalha central A humildade é essência e o respeito é fundamental E na moral, isso é a batalha central